Bom dia, boa tarde ou boa noite! Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem com todos vocês, meninos e meninas do nosso canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Gente, olha que coisa mais linda! Eu tenho uma iguana de estimação! Gente, a minha iguana... Lembra que eu achava, eu falei para vocês que eu achava que o gato... Minha mãe que disse que o gato deve ter comido ela, mas hoje eu achei ela no pé de acerona que fica ali, na beirada, não está no pé de mamão. Aí ela deixou pegar, essa daqui ela é menorzinha. Ela é menorzinha. Olha só, ela deixa eu pegar, gente. Não é linda? Eu vim mostrar para vocês, como eu disse para vocês, o meu quintal aqui é cheio de bichos. O meu quintal é abençoado por Deus. Olha só! Não é linda? Eu estou tentando dar casca de maçã para ela, mas ela não quer. Ela está meio assustada, mas ela gosta de carinho, olha. Até os bichinhos gostam de carinho, né, gente? Faz tempo que eu não mostro o rosto, né? Olha só, eu cortei o cabelo. Então, gente, olha. Eu vim mostrar para vocês essa beleza da criação de Deus. É uma iguana. Aqui, no Mato Grosso e no Gaiás, as pessoas chamam ele de camaleão brasileiro. Só que nós sabemos que no Brasil não existe camaleão. Então, ela é uma iguana. Ela fica na beira dos rios, do Córregos. Eu moro no mar. Eu... Eu... Eu quero mostrar para você isso. Eu moro... Gente, meu marido está ensinando meu filho a filmar. É... Eu moro na região de rios, né? Eu moro do lado do rio Araguaia, rio Garços. Tem o Encontro das Águas, né? E aqui no fundo da minha casa... Na fundo não. Na frente da minha casa passa um córrego chamado Corrego Fundo. Que de fundo não tem nada, né? Então, aqui aparecem muitos pássaros, periquitos, tucanos. E aí, essas duas iguana, aquela maior que eu mostrei para vocês. E ela gosta de entrar dentro do suculentário. Depois eu já tirei ela de lá duas vezes. Aí, essa é essa daqui ali no pé de... No pé de... Graviola. Eu vou mostrar outra coisa para vocês lá no pé de graviola. Eu vou pôr ela lá de volta. Ela gosta de ficar lá. Se tiver algum barulho aí, porque eu estou comendo maçã. Aí, gente. Eu coloquei ela no pé de graviola de volta. Olha. Ela está aqui no pé de graviola. Esse pé de graviola, eu plantei da semente. Eu fui em Rio Verde, Goiás. E lá eu achei... Tem muitos pés lá no setor chamado Gameleiras, lá em Rio Verde, Goiás. Que tem pé de graviola. Aí, é na rua, assim, nas calçadas. E a graviola estava lá. E eu trouxe a graviola, levei para Goiânia, né? Quando eu morava em Goiânia ainda. E aí, nós comemos a graviola. E aí, minha mãe plantou a semente. E olha para vocês verem, gente. Que lindo. A primeira flor do meu pé de graviola. Eu estou apaixonada. A gente coloca flor de mamão aqui para ela comer. Vem cá, minha filha. Aí. Fica aí. Vai. Fica aí, tá? Senão, o gato te pega, viu? Fica aí. Vai para lá. Olha, gente. Não é linda? Não é mansinha? Aí, a gente coloca folha de mamão. Porque ela se alimenta de folha de mamão. Olha ela aqui, Agatha. Mostra. Oi, gente. A Agatha quer aparecer, gente. Ela está com máscara. É. Gente, eu tenho uma surpresa. Lembra do filho desnaturado? Não é nada. Eu falei para vocês uma vez do filho desnaturado. Ele está morando aqui na minha cidade. Fala, oi, Eric. Tira a máscara para o pessoal te ver, por favor. Mostra meu filho para vocês, que ele morava em Nazário, Goiás. E agora ele está morando aqui em Barra do Garças. Ele e minha nora mudaram para cá. Eu estou muito feliz. Mas, gente, fala a verdade. Não é uma obra de Deus. Eu não posso nem ficar pôndo na mão, senão vai cair. Quando tiver frutos, eu vou mostrar para vocês. Olha só. Tem três anos que eu moro aqui, né? No mês de março, fez três anos. Olha o tamanho desse pé de graviola. Lá é o pezinho dele. Olha. E aqui é só areia. E ele amou o terreno arenoso. Olha o tamanho. Olha, gente. O tamanho que ele está. Eu já até fiz um vídeo aí falando das plantas. E mostrei ele. Olha o tamanho desse pé de graviola. E aí, esse pé de graviola tem essa moradora. Vou mostrar o outro. Espera aí. Gente, esse outro aqui, ele demorou mais desenvolver porque ele ficou no vaso. Aí, eles eram quatro pés, né? E aí, eu plantei ele. E como lá naquele lugar que está aquele outro lá, eles é tudo. Foi plantado tudo num dia só. No lugar que está aquele outro lá, lá corria a água da pia do vizinho. Aí, ele desenvolveu mais rápido. Desse daqui, eu plantei ele no chão há pouco tempo. E ele não está tão grande. Mas, já está mais alto do que eu. Ele fica do lado do pé de mamão. E a outra iguana grandona, ela fica mais aqui por causa das flores do pé de mamão. Eu tinha até posto essa vasilhinha aqui, ó. Eu coloco casca de verdura, mas o vento deve ter tocado. Mas, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês gostem aí dos meus pés de graviola e da iguana. Fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Oi, gente. Depois que eu fiz o vídeo, aí eu estava olhando. Eu já tinha procurado para ver se tinha mais florzinha. E não tinha visto. Aí, depois que eu encerrei o vídeo, olha. Eu não sei. Mas, está um cheiro. Está um cheiro. Gente, como cheira o pé de graviola? Eu não sei. Olha, está vendo? Eu não sei se isso aqui já abriu a flor, se vai abrir a flor. Então, ou seja, eu já achei duas. Espera aí que eu vou pausar e vou rodear ali. É, gente. É, só tem essas duas mesmo. Eu já olhei todinho o pé, já. Já olhei a iguana. Hoje não está aqui. Ela deve ter ido lá para o outro pé. Mas, pensa na minha felicidade. Você saber que plantou uma coisinha da... Uma sementinha, gente. Uma sementinha de nada. E virou esse pezão. E que já está dando fruto, já. Eu fiquei muito feliz. Tomara que apareça mais, né? Flor, fruto, né? Ai, eu estou pedindo a Deus que sim. Mas, cheiro, eu não sei se é por causa da flor do mamão que está aqui. Ou se é ele mesmo que tem esse cheiro. Gente, a minha mãe está preocupada da iguana comer as flores da graviola. O que vocês acham? Deixa aí a opinião de vocês. Vocês acham que a iguana come... Porque ela come flor de mamão. Será que ela vai comer a flor do pé de graviola? Então, deixa a opinião de vocês. A sua opinião é muito... Ai, gente. Gente, é muito importante para mim. Olha, aqui, olha. Que surpresa. Já tem um fruto. Já está caindo a coisinha da flor, ó. Olha, ali está nascendo um botão. Não sei se vai ao bolo, tá? E aqui, olha. Está vendo? Então, não é só isso. Tem mais bem aqui. Ou seja, quando tiver fruto, eu vou mostrar para vocês. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.